O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, se desculpou nas primeiras horas deste sábado, depois que o jornal The Washington Post divulgou um vídeo que caiu como uma bomba na campanha dele. A gravação de 2005 mostra o bilionário se gabando de apalpar e tentar fazer sexo com mulheres, incluindo uma casada. Qualquer um que me conhece sabe que estas palavras não refletem quem eu sou. Eu disse isso, eu estava errado, eu peço desculpas. Vários republicanos pediram que Trump abandonasse a corrida presidencial. Não poderia haver pior momento para a divulgação do vídeo. Neste domingo à noite, Trump vai participar do segundo debate com sua rival democrata, Hillary Clinton.